O que você pensa, o que você pensa? Você pensa, o que você pensa? Você pensa que vai focar nele a se voar com ele Olha, EI! Você e você que empolga aqui? Você é meu papão, boi! Eu sou seu pequeno obrigado Você quer pegar o seu congelador E você pode fazer um papão E você vai focar nele a se voar com ele Não vai se preocupar com o seu nelo E você não vai. Essa é a sua convocidade! Você vai ter um tronco muito local? Ele vai botar no seu cavalo, e você vai não belai Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.